Aqui é o André do suíte em Brasil e hoje eu quero agradecer aos 1300 suiteiros Você que é novo, suiteiro é o carinhoso nome que eu dou pra quem é inscrito no meu canal Eu sei que é um nome merda, tá? Todo mundo odeia Toda vez que eu faço um vídeo desse o pessoal fala Nossa, para de chamar de suiteiro, velho, que nome merda Mas eu vou continuar chamando porque é o nome que eu escolhi, entendeu? E quem manda nessa porra aqui sou eu Não, não sou eu não Se vocês pararem de assistir, aí acabou o canal, morreu Aí, não Na verdade quem manda nessa porra aqui são vocês Eu fingo que sou eu pra eu me sentir bem com a vida Não, vamos de alta estar aqui, vamos falar de coisa boa 1300 suiteiros, brigaram ao coelho no Japão Que ajudou a divulgar o canal Eu não sei Na verdade, eu não sei se ele divulgou o canal propositalmente Ou se foi meio por acaso O fato é, graças a ele A gente saiu de 1200 inscritos pra 1300 inscritos em uma semana Que é um milagre Esse canal nunca passa de... Nunca chega a 100 inscritos por mês Impossível chegar a 100 inscritos por mês A média de inscritos do canal era 30 E aí agora passou, tipo, é... Passou a 100 inscritos por mês Olha só que coisa incrível Graças ao coelho Pô Adoro, sou fã do coelho desde... Desde que... Desde que ele começou a divulgar o canal Quando a gente tinha 200 inscritos Foi graças a ele que o canal chegou a 300 inscritos Ou a 200 inscritos Agora eu não lembro O canal tava bem no começo O coelho foi super gente boa Divulgou uma primeira vez há muito tempo atrás E agora fez de novo E a gente subiu mais 100 inscritos É nóis Vamos ao caminho aí do Penta, né? O Penta não seria 5? Sim Mas é... Pra mim é 1.500 Tá bom já 5 vezes 100, né? Mas enfim Pra você que é novo no canal Beleza? Esse canal é focado em reviews Muitas reviews 205 206 Ah, tem mais de 200 reviews no canal, tá? As mais antigas são meio bosta Já falo agora As mais novas estão bem mais complexas Bem feitas Trabalhadas e etc, tá? Outra coisa Mas é importante também Também gosto de fazer vídeos de opinião E pra deixar bem claro A minha opinião É a minha opinião Não significa que eu tô certo Que eu tô errado Que eu sei mais ou menos Que qualquer outra pessoa E nos vídeos que eu geralmente misturo Administração e Economia É a área que eu estudo Então eu tento dar um pouquinho mais de ênfase Em explicar o que que são O que que é essa área O que que isso impacta na sua vida e etc Belezinha? Então mais uma vez Eu vou agradecer aí Aos 1300 suiteiros Lembrando Chegando a 10 mil inscritos Ou seja Se a gente chegar a uma média De 100 inscritos por mês Significa que por ano Dá 1200 A gente precisaria de 10 Um pouquinho a menos de 10 anos Talvez uns 8 anos Pra chegar em 10 mil inscritos Então daqui a 8 anos Vai ter um sorteio De 100 dólares canadenses, tá? E aí quando a gente chegar A 100 mil inscritos Ou seja Daqui a 100 anos Vai ter o sorteio De um Nintendo Switch Só que daqui a 100 anos Não vai existir Nintendo Switch mais, né? Então vai ser o Switch mais moderno Que existir daqui a 100 anos Se eu ainda estiver vivo, né? Muito provavelmente Eu não vou estar Porque eu já tenho 30 Daqui a 100 anos Eu estaria 130 Talvez daqui a 100 anos A medicina tenha evoluído Pra cacete E ninguém mais morra Pode ser Mas tem explodido o mundo também, né? Uma outra possibilidade O ser humano adora fazer duas coisas Procurar vida em outro lugar E acabar com a vida No lugar que a gente tem A alegria do ser humano é essa, né? Vou procurar vida em outro planeta Mas enquanto isso Vou destruir a única vida Que a gente conhece Por que não? Né? O último é agradável Ai, ai, ai Mas enfim Muito obrigado aí 1300 suiteiros Deixa sua mensagem aí De alegria De confraternização Conheça pessoas aí no chat E simbora Aos 1400 E aos 2000 em breve E aos 10 mil em breve também E ao 1 milhão em breve também Porque sonhar é de graça Não é mesmo? Né? Se eu tivesse que parar pra sonhar Eu não teria mais feito Aí eu ia largar a mão desse canal Enquanto sonhar for de graça A gente mantém Tá aí Fica a dica aí O canal vai deixar de existir Quando sonhar não for mais de graça Aí o canal deixa de existir Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui Só muito obrigado Espero muitos e muitos mais inscritos Aí daqui pra frente Fui! Tchau! 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 Tchau!